Fala galera, tudo bem com vocês? Eu aqui de novo, Daniel Barros e no vídeo de hoje galera eu vou passar algumas formas pra vocês, pra quem tá começando agora principalmente de ganhar dinheiro no jogo aí, farmar um dinheiro né, você poder comprar aquela roupa, trocar de cavalo e etc né, desfrutar aí do game que o game tem pra gente. A primeira forma, uma das formas, a primeira que eu vou mostrar é aqui pescando tá, você pesca, o animal não é todo mundo que vai conseguir do início você às vezes não tem, não tem dinheiro ou nível pra comprar a vara de pescar tá, mas é uma das formas, você pode vender o peixe completo tá bom, eu peguei ele aqui, ele fica aqui em materiais tá, você pode vender ele completo ou você pode vir aqui ó, tá vendo ali embaixo onde tá o X, destrinchar, aí que vai acontecer, vai transformar em carne aí tá, ele vai destrinchar o peixe, beleza? Então galera, a outra forma é caçando como eu havia dito, então a gente vai caçar uns animais aqui tá vendo? Esses animais grandes, o ideal é você atirar na cabeça deles ou com o riff de ferrolho ou com a flecha tá, com arco e flecha, que aí você não vai estragar a qualidade, todos eles aqui são bons tá vendo? Não tem nenhum perfeito. Então eu vou atirar na cabeça, tá? E o animal grande é o seguinte, você pode pôr aqui no cavalo tá, um deles, você põe ele aqui atrás, no caso eu tô com uma pele aqui, mas ó, virou mágica. Aí eu pus o animal ali atrás, ele vai caber um só no cavalo dessa forma tá, e cabem dois pequenos dos lados, e aí pra caçar você ativa aí o seu olho de caçador tá, o que eu tô fazendo aqui ó, eu vou caçar um animal pequeno. Ó, esse é um coelho perfeito, como que eu vou abater ele? Ou com flecha de caça pequena, ou com rifle antipragas, ó, rifle antipragas, viu? Peguei o animal pequeno, aí o que eu faço? Eu pego ele e coloco de um lado do cavalo, no lado da cela, e aí eu posso pôr outro do outro lado. Aí você me fala, poxa, mas eu vou ficar caçando de três em três? Não, você pode esfolar o animal. Ó, vou pegar essa gralha, beleza? E vou esfolar ela pra vocês verem. Eu venho aqui ó, depenar, no caso como é uma ave ele vai depenar. Aí ele vai tirar aí as penas e a carne do animal, tá? Tá vendo? Esfolou, deu as penas, carne de ave magra, tá vendo? Certo galera? Esse é um dos outros métodos. Aí o que acontece? Esses animais grandes, eu já vou usar esse aqui pra não ficar muito extenso, tá? Ficar caçando aí. O que acontece? Você pode esfolar ele, tá? Vocês folam o animal, ele vai também coletar a pele, a carne e algum outro, é... Outra parte dele aí, se ele tiver chifres, se for animal com chifres, se for animal com dente, animal com garra, ele vai coletar também, tá? Quer ver? Ó, ele coletou, aí apareceu lá em cima que eu já tenho o número máximo de partes desse animal. Então o que acontece? Quando você já tiver o número máximo, eu sugiro você parar de caçar e já ir vender direto. Pra você não ficar caçando e não conseguir coletar as partes dos animais. Aí vocês viram ali que eu coloquei a pele atrás do cavalo, tá? Aí isso é ilimitado. Posso pôr quantas peles eu quiser atrás do cavalo, tá? O cavalo é ilimitado aí pra carregar itens. Aí eu vou pegar mais esses dois animais, vou pôr um de cada lado aí. Posso esfolar um, como eu já tenho um coelho ali no cavalo. Eu esfolo um. Ele vai fazer a mesma coisa, tá? E assim você vai caçando. O que acontece, galera? Eu fiquei caçando aí por um dia do jogo, que é equivalente aí, mais ou menos, a 48 minutos, tá? Aí eu recomendo você fazer isso, colocar um animal de cada lado e um grande atrás e ir num açougue mais próximo. No caso aqui, esse local que eu estou é Heartlands, tá? Vou mostrar pra vocês no mapa. É o lugar que eu recomendo aí vocês a fazerem a caça. Vocês podem ver aí que eu em pouco tempo já tô aí conseguindo alguns animais, tá vendo aqui? Nessa região aqui. Aconselho vocês. Eu tava pescando aqui e aí eu já saí e tô por aqui. Aí o que acontece? Eu posso vir aqui em Valentine ou eu posso descer aqui pra Rhodes, tá? Aí a sugestão é a seguinte. É... você... eu vou em Rhodes, tá? Já coletei o número máximo de partes dos animais aí, tá? Que cabem na minha bolsa. Aí eu traço a minha rota e durante o caminho eu vou pegar os animais aí, um de cada lado. Tá vendo? Então tem um de cada lado. E aí eu vou procurando no caminho mais um grande. Sempre ativando os olhos de águia aí, os olhos de caçador. Vou procurar mais um grande. Pra eu pôr ali atrás do cavalo. E vou vender, tá? Eu já vou cortar aqui o vídeo direto pro açougue pra não ficar muito... Pra não ficar muito extenso, tá bom? Então galera, chegando aqui na cidade. Por que que eu tô no armeiro? Eu vou mostrar pra vocês as armas que eu uso pra caça, tá? Você entra aqui em rifles. O primeiro pra caça de animais médios é o rifle antipragas, tá? Como vocês viram lá, pro abate de coelhos, etc. Desse porte. E pro animais grandes, eu uso o ferrolho. Você pode também usar o Springfield, tá? Mas eu recomendo aí o ferrolho. Que é o que eu gosto mais. Ele cabe 5 balas no pente. O Hitfield já não tem pente. Você atira e recarrega. Então ele é um pouco mais lento, tá? Vocês podem ver ali, ele é um pouco mais lento. Mas aí fica ao gosto de vocês. Ou então, né? O nosso querido e amado arco. E eu recomendo você já comprar direto, ó. Eu nem tenho, tá vendo? O arco melhorado, tá? E as munições, beleza? Então eu vou mostrar agora pra vocês também a quantidade de peles que o cavalo suporta. Que não tem limite, tá? Você sobe no cavalo aqui, ó. No caso do meu aqui do PS4 ou do Xbox, que é igual. Só do PC que eu vou ficar devendo. Você segura o direcional pra direita. Ele vai abrir ali, bolsa. Abriu a bolsa. Você vem aqui, ó. R1. Perdão, L1 carga do cavalo, tá vendo? Essas são as peles dos animais que eu esfolei e coloquei ali atrás do cavalo. E os três animais que estão no cavalo, ó. Um grande atrás e um pequeno de cada lado, tá? Aí eu vou encostar ali no açougue. A gente vai chegar aqui no açougue. E nós vamos vender, né? Essas peles e os animais, tá? E as partes deles. Vamos aqui em vender. Aí tem os peixes, tá vendo? R$2,50 cada peixe. Salmão, no caso. Cada animal e cada produto tem o seu preço, tá vendo? Então vamos supor, eu vou vender aqui as peles. O que tá no cavalo eu vou vender. Vou vender um coelho, R$3,50. Aí, porque ele é perfeito, ele vale mais, tá vendo? Ó, uma carcaça de cervo. Um animal grande, R$6,00, tá? Aqui, ó, R$1,00. Então as peles, R$0,80, R$1,00. Então quer dizer, quanto mais você caçar, ó. Você vai conseguir farmar aí um bom dinheiro. Uma horinha de jogo, é que eu não vou vender tudo, tá? Que aqui, ó, eu tenho gordura animal, eu tenho as carnes, tenho dente de jacaré, sabe? Tenho chifre de bisão, tenho cobra. Tenho muitas partes de animais que eu posso vender. Aqui a minha bolsa, ela tá com a capacidade aí maior do que a de vocês. Porque o meu, minha bolsa já tá upada, eu ganho os benefícios e habilidades aí das outras profissões. As de vocês aí, provavelmente, vai tá como 10 no máximo, tá? Aí vocês vendem tudo, pode vender tudo, tá? Vende tudo e caça de novo. Tranquilamente, tá bom, galera? Eu não vou vender aqui tudo, até porque vai ficar, vai se estender muito, mas já dá pra vocês terem aí uma noção, tá? Por exemplo, ó, eu vou vender esse aqui, vai dar R$2,70, tá? Vendi tudo ali. Aqui já vai dar R$5,00, R$6,00, R$7,00, tá? Aqui já vai dar R$8,00, mais ou menos, tá? Ó, R$10,00, tá vendo? R$11,00, e assim sucessivamente. Vocês vão ver aí, que vai dar uma boa grana só nessas peças aqui. Eu vou faturar aí, mais ou menos aí, uns R$50,00, tá? Só nisso aqui, que eu não vou vender tudo, beleza, galera? Agora, galera, a gente vai fazer o quê? Vou mostrar outra forma, né? Mais uma forma aí de você fazer um bom dinheiro. Primeiro, é vendendo itens que você vai saquear, tanto das casas, ou dos acampamentos de NPCs que você encontra, que você pega aí pra ajudar alguém que tá sendo sequestrado, ou que você mata, entendeu? Nas missões, você saqueia os corpos, e aí a gente vem aqui na loja clandestina. Vou mostrar pra vocês no mapa. Tá vendo aqui a loja clandestina. São cinco no total, eu vou mostrar aqui. Rapidinho pra vocês, tá? Tem muita coisa, né, galera? Ó, armazém, armeiro. Aqui é o menuzinho. Loja clandestina. Tem aqui, nós estamos em Rhodes. Aí vai ter no Emirate Ranch. Vai ter também em San Denis. Tem outra em Van Hore. E por último, aqui no Porto dos Ladrões, que fica mais aqui na entrada do New Austin, tá? Que é o deserto aí. Beleza? Então vamos entrar aqui pra mostrar os itens que a gente pode vender, tá vendo? Opa, deixa eu guardar. Ó, assim ele vai ficar bravo, né? Vender. Tá vendo, galera? Eu tenho poucos porque... E eu não fiquei farmando muito. Eu gosto de vender, eu não gosto de ficar guardando. Tá vendo como essa bolsa, ela não teve ainda nenhuma expansão, tá? Que é a bolsa de itens valiosos. Então, recomendo vocês a vender isso aqui constantemente, tá? Aí vocês podem observar ali, ó. Com os dentes, vai dar 10 dólares. 8 dentes que eu tenho. Certo? Isso é só luteando corpos ou... Casas e acampamentos, como eu falei, tá vendo? Olha esse item como é valioso, tá vendo? Se a gente tiver 5 deles, dá uma média... Daí, se eu tiver bom de conta, vai dar 36 dólares. Tá vendo? Isso aqui a gente ganha dessa forma, tá bom? Beleza, galera? Essa é uma outra forma. Eu vou deixar algumas imagens breves aí... Pra vocês... De exemplos de como é bom você fazer os saques, tá? Vou deixar algumas imagens de eu saqueando corpos e... E alguns outros itens, tá? E aí... Você vai fazer os saqueando. Eu vou deixar algumas imagens... Mas... Eu vou deixar alguma coisa pra cá... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então galera, outra forma é fazendo as missões aí de pessoas desconhecidas. É pegando trabalho aí, os bicos né? O famoso bico. A gente vai pegar uns trabalhinhos e vai ganhar aí também o nosso dinheiro e o nosso ouro, tá? Essas missões também dão ouro. Eu fiz um vídeo falando um exclusivo de ouro aí pra iniciantes, tá bom? Depois vocês quiserem podem dar uma conferida aí. Eu vou pegar uma missão aqui e vou cortar pro final dela, tá? Pra não ficar muito extenso. Então galera, já vou finalizando a missão aqui, não vou ficar esperando muito tempo, tá? Não vou ficar esperando não, já vou finalizar pra gente conferir aí quanto que dá de dinheiro. Foi uma missão aí de... É... Que eu gastei... Não gastei 10 minutos, tá? Acho que eu gastei uns 5 minutos. Vamos conferir aí qual vai ser... A nossa premiação aí de dinheiro e ouro, né? Aproveitando a gente já... Já confere o ouro aí. Olha lá, 0.16 de ouro. E 2... E 11... 11 dólares e 14 centavos. Outra forma... Tá galera, já vou aproveitar que apareceu aqui. São esses eventos aqui, tá? Eventos do modo livre. Esses eventos também dão ouro e dinheiro, tá? Mas é na mesma proporção das missões aí, tá? Então galera, mais uma forma da gente fazer dinheiro no jogo. Da gente ganhar o dinheiro. É vender ervas no médico. Tem 2 médicos no jogo. 2 médicos, né? Tem esse aqui em Saint-Denis. E vai ter um outro em Valentine aqui, ó. Tá? São os 2 que nós temos aí no jogo. Então o que eu recomendo? Você, enquanto tá caçando, você faz junto. Ao mesmo tempo. Você desce do cavalo ali pra... Pra esfolar um animal. E você tem uma erva ali do lado, uma planta. Você já aproveita, já pega. Então eu recomendo assim que você... Assim que você completar aí o máximo de ervas e completar a sua caça. Você já se encaminha ao médico e ao açougue. E já esvazia suas bolsas aí. Então galera, aí por último. Uma das opções que nós temos de ganhar dinheiro é vindo aqui no início rápido. E entrando em uma dessas séries aqui. Tá? É outra forma da gente ganhar dinheiro. E é o equivalente a fazendo também aquelas missões de pessoas desconhecidas. Famosos bicos, né? E aqui tem vários tipos diversos aí de série. Que você pode se divertir e também ganhar um ouro e o dinheiro. Que é o objetivo aqui desse vídeo. Beleza, galera? E agora, galera. Nada mais justo do que a gente encostar aqui no bar e dar uma relaxada, né? Tomar uma bebida aqui, tranquilo. E descansar depois de um dia pesado aí. Mais um dia pesado de trabalho no nosso Velho Oeste. Então foi isso, galera. O vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Espero ter ajudado. Lembrando, o vídeo é pra quem é iniciante e não tem profissão, tá? Só quis ajudar. Tentei fazer da melhor forma possível. Se passou alguma coisa, alguma outra forma de ganhar dinheiro aí que eu não mencionei. Vocês me desculpem, tá? Eu só tenho a agradecer a todos, galera. Se você estiver gostando, por favor, deixa o like. Se inscreve no canal. Compartilha aí com os amigos. E é isso, galera. O boneco já tá ficando bêbado ali. Já tá ficando meio doidão. Tá passando dos limites. E eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. Bom jogo a todos. Até o próximo vídeo. E aí E aí Tchau, tchau.